A vici foi encontrado morto no dia 20 de abril no hotel Muscat News Resort, onde se encontrava a passar férias com amigos. A vici foi encontrado morto no dia 20 de abril no hotel Muscat News Resort, onde se encontrava a passar férias com amigos. A família de Tim Bergling, conhecido como Avicii, veio mais tarde revelar que se tinha tratado de um suicídio. Agora, e segundo o site TMZ, sabe-se que o B.J. terá morrido na sequência de ferimentos auto-infligidos com uma garrafa partida. Leia mais, Avicii, carta da namorada está a emocionar o mundo. O B.J., que já se tinha afastado da ribalta, terá partido e usado uma garrafa de vidro e morreu na sequência da hemorragia causada pelos ferimentos. Fontes próximas da família terão revelado ao mesmo site que a vici, de 28 anos, se terá cortado no pescoço. Há ainda outra fonte que fala em cortes nos pulsos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.